Opa! Ah, rapaz! Eu tô ligado que eu sou morto-vivo, mas minha cabeça estourou bonito ali. E aí, amizades, beleza? Eu sou JayBinge, e estou aqui em mais uma parte de Shovel Knight Spector of Torment, só deslizando, amigo! Cadê o dinheiro? Eu acho que eu já comprei tudo, mas eu não lembro se eu fiz o upgrade. Vamos lá, tem upgrade aqui? Não tem não, então vamos embora. Qual é a próxima fase? Quero fase! Quero... cacete! Vamos lá, só tem duas, né? Vamos pra do... vamos pra essa daqui, porque a outra eu tenho meio medo dela, sinceramente. Aqueles ratos explosivos. Eita, quem é você, rapaz? É o Indiana Jones bombado, amigo! Vixe, rei, detarde demais! Esta é a reunião dos cavaleiros. A gente pode escolher nossos poderes impressionantes. É, não, porque é assim. Porra! Eu quero relâmpago, fantástico, amigo! Né, retescências! Ah, fala sério! Espera! Você viu meu chicote honrado, eu posso ganhar um eu? Esse aqui, será que é um... sei lá, uma... Homenagem ao Simon Belmont, a galera Belmont treinando onda, que o cara é... Sei lá, burrão. Aí cai fora, mas, 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 mas... Eu tinha planejado meus passos de entrar e tudo. Era pra ser tão da hora, pra não ser tão foda, né? Quer saber? Para uma ordem de cavaleiros malignos, vocês são bem malvados. Eu só queria ser o evento principal, só isso, né? Você vai ser o evento principal do banquete, os caras vão comer você. Tá muito danado. O que é que ia acontecer aqui? É sério, nós devíamos arranjar uma barra de... Umas barras para as janelas. Detalhe que foi o outro que quebrou a outra janela, né? Mas tudo bem. E a coisa mais fácil que tem é chegar no chefe, né? O Chovonite não chega assim. Tá, o cara é retardado, deixa ele pra lá. Vamos escolher a fase do Tinker de novo. Tinker Knight. E vamos... Simbora, amigo! Eu quero dinheiro, não precisei de dinheiro, mas quero dinheiro! Ó, ela aqui, ela é danada demais. A escuridão se aproxima. Eita, não! Eu tô jogando meu dinheiro fora! Eu não posso fazer isso! Que juízo! Que pariu também! Essa foi... Realmente... A inteligência foi longe. Vamos lá! Deixa eu fazer o seguinte... Sai! Não! Tá querendo mudar. Vou botar esse aqui que às vezes eu gosto. Opa! Isso! Vamos lá! Eu tô com quantas caveiras? Tô com dez... Já tô com dez caveiras? Ah, porra! Topei o negócio aí. Aqui mais vinte. Vou ter que contabilizar até o final da fase. Infelizmente não perdi nenhuma caveira. Se não... Se não... Se não pegar, sei lá. Aqui esqueminha. Subi na manha, amigo. Tome, 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 tome. Acabou-se. Nossa! Eu ia descer... Opa! Cuidado, amigo. O joguinho tá derruboso. Oh, não! Tu não faz isso comigo! Às vezes eu tenho o costume de que ele apertar logo pro outro lado. Ele para de andar na parede e cai. Droga isso aí. Acabou que eu tenho mil itens pra pegar os itens que eu derrubo. Pelo menos, né? Vamos lá. Sai! Sai! Oba lá! Oba lá! Fica sabendo, eu tô me mostrando muito com dinheiro. O dinheiro não estou distribuído pra quase nada aqui. Mas vamos lá, vai. Pera aí, cadê o... Boomerangue, isso. Oita, Boomerangue! Não, é o Boomerangue errado. Ih, isso. Opa! Uh, rapaz, esse é esmagado bonito. Aqui tem uma coisa? Tem não! Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud É, dá pra desenrolar Ok Vou pegar até a peninha aqui Porque tô prevendo que eu vou morrer mais por cara Do que por outra coisa Ah, desculpa Mas esse negócio rodando aqui é igualzinho do Mickey Imagina outro jogo Mega Man talvez tenha, né? Deve ter Mega Man danado Opa, amigo Não me assuste não Aí o desgraçado bota um monte de negócio na parede pra você não poder escalar Ah, é uma bomba, né? Algum verminha agora Sai, rapaz Opa O cara morre, mas ainda vem atrás de mim O negócio dele A bola dele A bola vermelha, por sinal Como assim, amigo? Vamos lá Certo Que Coisinha básica, né? Básica pra eu morrer Ótimo Calma, calma Ô, amigo Vai Vou ficar aqui, que eu nem sabia O outro acho que eu não vou conseguir correr Vamos ver Eu acho que eu vi uma caveira por aqui Olha ela Ótimo Vamos lá Isso Ó, é melhor, né? Beleza Ok Por enquanto tudo bem Ok O que é isso aqui? É um O que é isso? É um camaleão Robô A jato E se brincar ele tem aquela Aquela cordinha que gira Aqueles brinquedos antigos, né? Isso não tem muito brinquedo Hoje em dia Assim A gente já acorda pra poder funcionar Sai, você Tudo me dá dano, né, amigo? Eu subi de pirulito Ô, amizade Nossa Olha, já tem uma super passagem secreta Super Super passagem secreta Essa é difícil Essa é difícil de ver Essa é difícil Ó, ótimo Magia Tava precisando, né? E pior que eu acho que eu tô O que eu deixei de pegar foi justamente magia Nessa fase Né? Que tava faltando E a do Plague Mas sério Você acertar o cara E ficar momentaneamente invisível É muito legal Ajuda muito Isso Vamo lá Aí Mas você vê A fase mudou bastante, né? É o mesmo tema do Quando você joga com o Shovone Knight Ou Plague Knight Enfim Mas os inimigos mudam A perspectiva É dinheiro, né? Eu disse que eu não ia pegar dinheiro Mas Comentir Porra Achando que era um frango completo E agora? Olha o tamanho da bronca Não Acredito Tava lá Tava lá Rapaz Por que você faz isso comigo? Eu voltei pra primeira Bonfire Né? O primeiro Teleporter Aqui Tá, agora vamos pra cá Aqui sim Vai Joga Me joga Seu desgraça Conta a caminha um pouquinho Né? Também Sai Vai Vai Ele tem uma coisa que corre, né? Eu quase me esqueço Vou tentar correr com aquele negócio aqui É, dá pra correr um pouquinho Pelo menos Pelo menos Eu pra disfarçar Opa Rápido Como quem rouba Isso aí Rapaz Seifeiro do mal Opa É isso que eu tô falando Rapaz Aqui eu já peguei Não foi? Voltei no meio ponto Perfeito Isso Ah, eu tô chutar Jóia Vamos só na Navera Aqui Não Pronto Consegui O que eu queria Checkpoint É isso Como é que eu vou passar aqui? Ah, tá Desculpa Tem mais alguma coisa aqui? Tem, né? Mas tem uma caveirinha ali Que quer que eu pegue Que eu pegue ela Vou pegar essa caveira É, o jogo é Danadinho Essa é um pouquinho mais puxada Uh, rapaz Aí tu me quebra, né? Bora Ah, não Eu lembro que tem Na fase original Uma tela que anda Mas é na vertical Ainda bem que Na horizontal É um pouco mais tranquilo Isso porque eu tô apanhando Direto aqui Não tá tão tranquilo Também esses bichos Ficam infinitos Cadê? Ah, tem uma volta A forma aqui Ah, era essa aqui Ok, entendi Vai Isso Olha quem vem Esse fantasma vem Só pra bagunçar Isso não é bagunça não Aqui, amigo Sai daí Seu louco Por enquanto tudo bem Não perdi mais nenhuma Caveira, eu acho Isso nem que faltou Uns seis ainda, né? Olha o segundo checkpoint Vou tomar um pouco mais de cuidado Opa Olha o cuidado aqui Olha o cuidado aqui Beleza É isso aí Caveira do inferno Bora, amigo Só vamos Ficar aqui pra dizer Que eu sou fodão Ok, passagem super secreta Aqui não tem nada de bom Isso aqui faz o quê? Ok Serve de passagem Super puzzle aqui, né? Super dificuldade Vamos lá Original pra cá Olha só Entra aí Tá morrendo Beleza Tentar terminar logo Essa série Mas hoje Eu acho que não dá Opa Calma, amigo Espera aí Que eu quero ver O que é que tem aqui É, não Tá suspeito Não tinha nada Picando Mas Enfim Pra mim que estava Vai Isso Ô, amigo Vai dar trabalho pra sua mãe Aquela puta Beleza O que é isso O que é isso aqui O que é isso Alguma coisa aqui Tem Olha, peguei um frango aqui Será que Não, né, chefe Fiquei na falta Isso é danado, hein Opa Será que esse negócio Ajuda em alguma coisa Ah, não Aqui não é morte Não Achei que fosse Ele não pode se abaixar Ok Pulando Tanto cuidado Pra nada, né Eita Esqueci que ele volta Vamos embora Amigo Nossa, nem aquela caveira Tá meio bizarra ali Que porra é essa Caveira Macumbeira Vou lembrar disso Vamos lá Pegar a caveira macumbeira Isso Acho que ela tá Querendo me enganar Sei lá Cadê? Ali tem uma escada Ok Mas aqui tem um Negocinho também Essa caveira aqui Tava um pouco mais escondida Tem uma ideia melhor Na verdade Cadê o primeiro Aqui? Isso Isso que eu tô falando Meu brother Aí Ótimo E agora Ah, nossa Uma sacada Eu podia usar a pena, né Mas enfim Vamos de vez em quando Usar o desafio do jogo Vamos lá Vamos lá Dinheiro Acho que era só isso mesmo O desafio Preguiça de fazer Funcionar o puzzle Sai amigo Vai pra cá mesmo Quer dizer Quer dizer Aqui eu vou com esse Aqui é a conexão Né Aqui é a conexão Então vamos usar esse aqui Brown É Rapaz Nem imaginei que fosse Atravessar Achei que fosse só pra Chegar perto dele Mas tudo bem Tu precisava pular, né Amigo? Só fica aí Pro resto da sua vida Chupa inimigo Boa amizade Ele pulou ali Eita, peraí, peraí Não tem brilho de coçar nada, não Peraí Cadê a pena agora? Agora eu preciso da pena Ou não Pega ele Aê, boa Como é que eu subo aqui? Não subo Entendi Jogo danado demais, rapaz Ó, essa cabeça de medusa Modificada Míssel, rapaz Depois eu fui ver Depois eu fiz ver o jogo Que é Acho que é um pedaço de espada Uma coisa assim Eu vi o cara forjando Aí se divide Então subdivide aí Faz uma montagem aí Pra ficar Uma ponta de faca Sei lá, espada Algo assim Com Jato Isso Boa Tá acabando, eu acho Deu Opa Amigo Deixa com o seu nariz De vez em quando Ainda bem que acabou Acabou Vamos procurar o checkpoint Consegui 20 Ótimo Então eu tô quase no chefe Já Aqui certamente Tem um segredo Sempre tem Espaço muito vazio Assim E olha Que segredão Aqui é mais óbvio Deve ser um frango É Frango morto Por que que parece Esse chefe Ele é meio chato Ele é Bem mais difícil Que no Shovunite Mas É legal Algum tipo de espírito Sai da minha oficina Tenho Trabalho a fazer Sua desgraça A feiticeira gosta De trocar uma palavra Hum Temos um exército Para erguer E a oferta De engenheiros talentosos É curta Ha Você pode ser uma ferramenta Mas eu não sou Bom É hora de acabar com você De pressa É um malucão Eu nem lembro Qual é a arma certa Para matar ele Porque tem a arma certa É uma puxada Ele aqui É danado Toma Troca Sai Trabalho Agora Agora é o chefe De verdade Spoiler Desculpa Ele já tinha no outro Eu já lembrava Beleza Como é que eu vou pegar ele aqui Tá chegando perto dele Ou Não Aí Aí você me ferra Né amigo Mas já tá quebrando o chão Ele rapaz Para a desgraça Vamo lá Mas são três Aí ele muda de padrão Ok É isso mesmo Um Opa Dois Três Agora Eu fiz os três Não foi eu Vai vir mais pra frente Agora são mais ataques Já fiz os três Já São quatro Vou pegar esse aqui Então Eita Tô Tem desvantagem aqui Tô me vendo Não acredito Eu fui Bem no buraco Eu ia cair certo Mijei no buraco Mesmo Foi ruim não Isso aqui Tchum 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 Eu não lembro Qual é a arma Pra matar ele Essa não é Essa aqui Cura né É Acho que é essa Como eu faço O clone Zinho Eu fico um pouco Mais tranquilo Não 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 Desgaste aí O negócio Que eu tô Apanhando tanto Olha a diferença De velocidade Olha Não tu faz isso Cara Aí Ainda bem Consegui subir de novo Isso é uma desgraça Vamos bicho Mas tô aqui em cima Tô de boa Tô de boa Amigo Aí Show all night A bomba É Matei Consegui matar Você perdeu Um life Parabéns amigo Você é o especial Você é o especial Vamos lá Falta um chefe Só Aquele cara Eu nem enfrentei Ele saiu correndo É Não lembrava não Achava que enfrentava Outra memória Vamos lá Tem memória Para caramba Memória é essa Eita Ah A parte que eu me fodi Eu estou Luan Eu estou É Você Você matou o Luan Filha da puta Para aí O que é isso Está aí Você selou O seu destino Ah é uma mulher Desculpa Você selou O seu destino Seu amigo se foi Sua própria vida Está perdida No caso ele matou Um amigo Basicamente A menos A menos que você faça O que eu mandar Eu adiarei a sua morte certa E ainda lhe concederei Um grande poder Presumo que eu não tenho escolha Então Já que está dentro Deixe Você vai reunir Um exército Grandioso Para mim Os cavaleiros Desta terra Vão se curvar Diante de mim Você Vai trazê-los Aqui E eu terei Uma ordem Temível Se Se este é o seu preço Que seja Eita O poder não será perdoado Literalmente Cuidado A foice Toma A foice Pegou Olha o negócio de memória Muito bem Pegou a foice de volta Isso aí Rapaz Vamos pôr Eita Quanto poder Beleza Toma aí Sua recompensa Você está morto Vai virar um escravo Mas você tem um medalhão Através desse medalhão Fechamos O acordo Quando oito cavaleiros Se ajoelharem Diante de mim Diante de mim Ele adquirirá O poder De restaurar A vida Eu farei como deseja Ha 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 Isto agora vá Meu Spector Knight E semeia o medo Até os fins Do meu império Se fosse ele Eu pegava Oito vagabundo Oito mendigo Aí Enfrentava Você vai ser O cavaleiro Da luz Você vai ser O do coiso Botava E foda-se Voltou vivo Se dane Não disse que tem que ser Um exército De caras fortes Ela só disse que tem que ser Um exército De oito pessoas De oito pessoas Mas tudo bem É Acabou E vamos aqui O que você tem aí caveirinha? Meu coração está cada vez mais gelado Hum Localecer novos caprichos Amigo Por que você não faz Com coisa vermelha? Peraí O que é isso? Eu quero ver O que é isso? Cria um escudo Que bloqueia projetos Para recarregar Eu já usei isso Não lembro se eu usei isso Eu acho que eu sei Que é O que é? 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 Aqui é mais comum Do jogo de Mega Man Tá? Acho que Quase todo Mega Man Tem um Uma barreira Nesse estilo Você pode disparar a barreira também Mas o legal é você matar assim Ó Conteste do fogo Esse foi bem lembrado aqui Porque Zerio e o jogo Não sabia disso Vamos lá Excelente Vamos embora Isso Perfeito Este capricho Não é uma bruxa de ganha qualquer Usa com sabedoria Ele fica sempre Nesse idiota Joga pra trás Ok Vamos melhorar ele Fica mais poderosa Com a carga completa Ele é grande Fezes Ok Acho que demora mais Pra não ser Vamos pra outra fase Só uma fase não Só uma fase não Vamos lá Outra fase Plague Night Quer saber? Vamos lá Eu ia tentar subir na torre Mas vou não Hoje não Hoje sim Hoje sim Tem o 13 É 13 Tem que conseguir mais 10 Para a gente fechar Da parte normal Porque ainda tem Outras partes com caveira Essa daqui É a música Bem Megamin Também Vamos lá Tem vários Eita Opa Cuidado Pra não queimar o rabo Eu tô queimando Meu rabo Isso é isso O que eu tenho aqui Pra Sai Sai Esse vestido É diferente Eu sou racista Mas um Esqueleto rosa Acho que Esquisito No mínimo Aqui Eu acho que Foi uma homenagem A Mega Man Uma referência Bem underground Não sei se o pessoal Lembra Mega Man 1 Tem uma parte Que é um buraco Que não serve pra nada É uma coisa Que engana Inclusive Se você cair É um bug Que eu Mostrei em live Vi que sem querer Também Mas sério Então Mega Man 1 Qual é a fase É a fase do Fire Man Me lembra do meu projeto Mega Man 1 Tá ligado Amigo Alguém conheceu o jogo Experimenta Sai Sai Quer saber Vamos cortar a caminha É isso que eu tô falando Essa bilada É mais legal É um dos mais legais Opa Cadê? É Sacrifício por isso Eu não sei Se ele consegue escalar A parte da água Deixa eu testar aqui Consegue? Ah ok Faz sentido não Mas tudo bem Ó Pra variar Ele não consegue Subir em canos Não faz muito sentido Também Mas quem liga É o Olur Aê Ótimo Não pare com isso Vamos ver Fusãozinha básica Então quer dizer que Ah não É aqui Tô fazendo burrice É aqui Eu sabia que tinha um Um jeito Beleza Então por enquanto É até que eu fico me baseando Onde eu tô na fase Pela quantidade de caveiras Que eu pego Então como eu peguei Três Então Tô quase chegando Na metade O bom é que elas são Realmente bem fáceis De encontrar Diferente da do Plague Knight Plague Knight Tão umas bem escondidas Que eu passei Que eu demorei pra Descobrir exatamente Onde era Quer saber de vocês aí Eu não sei se vai ter Todas as DLCs Gostaria muito Que tivesse Mas vamos dizer que Não possa ter Sei lá Qual chefe Você gostaria de ver Ou qual personagem Você gostaria de ver Uma DLC Nesse jogo Não é que eu tenho Contato com os caras Não Mas vai aqui Os caras estão assistindo Opa Ah Rapaz Eu tô ligado Que eu sou morto-vivo Mas minha cabeça Estourou bonito ali Essa foi triste Ainda bem que tá bem pertinho Bem pertinho Tá Vamo brincar Véu Espírio seletivo Esse não morre Não mata não Isso não mata não Vamo lá Isso que eu tô falando Meu brode Isso Aê Ótimo Não tem nada Aqui nesse negócio Ó o satanás Você é problemático Amigo Sai Ó eu tô confuso Não sei pra o que fazer Não desgraça Ah rapaz Será o que Dummage Boost Será? Não sei Eu não ligo também Opa Deer é bom E eu quero Na verdade eu só pego dele Porque eu fico muito puto Quando eu morro Então eu tenho que ter Alguma coisa pra compensar Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Agora vamos no melhor estilo Surf Opa Não deu certo Tá Dane-se Tem que usar esse Coisinha pra variar Se bem que eu acho que já sei o melhor Né Pro seu burro Cadê aquele da defesa É isso Vixe Capricho lixo Esse Ó um bosta Ah ótimo Checkpoint Isso é bom Opa Passagem super secreta Essa passagem é difícil Descobri Vale a pena Porque eu tô sentindo cheiro de merda Não Agora sim Hoje sim Hoje sim Aê Ótimo Foram 13 Foi fora num 3 Então não tá o cara acabando a fase Sai Isso Não rapaz Esqueci do cara Desse pássaro chato Ainda bem que tem pouco Né Eu lembro que o outro Era bem no começo da fase Já tinha um monte Ó o slime Oh amizade O fogo é pra sempre Né Não Cara Quer saber que é o seu dono Aí Você vê que eu joguei com o dono dele Cadê o pássaro O bicho O passarinho Ah quer saber Foda-se Tem um capricho pra usar Era pra usar o pássaro pra subir Né Mas Enfim E o pássaro tem outras finalidades Fome Vamos lá Mais um checkpoint Ah esse cara é legal Sai rapaz Toma Desgraça Zé desgraça É que é Espancar Tinha falado cara O negócio da invencibilidade Pra ser bem sincera Descobri isso agora Tentei sem querer Vim que não estou mudando Finalmente eu faço pulando Mas Facilidades existem Se eu não me engano No Plague Knight Não tem mudança de música É a mesma música mesmo Aí eu vou uma DLC bem Mudou só a perspectiva Né Jogabilidade e tal Mudou-se a coisa Mas a fase em si Tá muito parecida Muda só um trecho ou outro Com uma moeda Com passagem secreta Que é tipo aqui Ali inclusive Opa Ainda bem que ele quebra de lado Que eu tava me cagando Pra saber como é que eu ia fazer Sem Encontrar diesel Sem morrer Vamo lá Dinheiro Isso Só faz uma Você coloca mais um Resliza na água Isso é surfar Rapaz Isso eu chamo de surfar Calma amigo Fica nervoso não Transição de tela Rapaz Eu tô surfando É pessoal minha Ou eu É ó Que coisa doida do caralho Aqui foi plot twist Como é que você surfa Com a foice E você ataca com a foice Não não Essa daqui merece um Um replay aqui Que é isso Cara Ó Eu tô surfando Ataca com a foice Ele para Ele para de usar a foice Momentaneamente Mas tipo Como é que ele tá surfando Cara Que porra é essa Ó o fogo Aê Ótimo Já sei onde é que tá A última caveira Ô rapaz Pera aí Eu surfo pra tudo Eita Olha quem é Olha o satanás que é Vai venha É o gatinho Gatinho O seu rabo tá em chamas Fica a dica aí Beleza Ótimo Ia fazer um barulho Quando eu tô às dez Eu não lembro do Plague of Shadows Quantas são Quantas moedas por fase Se eu não me engano Não é uma quantidade fixa não É o que atrapalha mais Na verdade Se me cair Eu tô falando bestia Enfim Peguei todas antes Mesmo indo depois Ó essa fadeza aqui Você não pode subir a porra do plano Desgraça Ele quer que eu jogue Nas regras dele Podia ter voado ali né Não jogava em regras de ninguém Vamos pegar aquele aqui Esse danado Well Fica aí Eita Morreu Morreu bonito Beleza Vamos dar o caceto Nesse menininho Que a gente chama de Plague of Shadow Plague of Night Ó Mas legal Vamos botar essa daqui Que ele vai ficar Atacando um bicho O que? Nossa Alguém chame Enfim Esse aí já passou do ponto Ô amizade Como assim Caixa de piadinha né O que é o que O que é que você está fazendo Revele-se Eu vim lhe oferecer a posição De alquimista da corte Da feiticeira É a posição de 4 Que não é a posição boa não Junte-se a nós E ao exército De cavaleiros Invencíveis dela Que só o Chauvinite vence E você mesmo Venceu o Plague of Night Qualquer pessoa vence né Ah não me diga Parece importante Cavaleiros Invisíveis Me dê mais detalhes Você claramente Não está prestando atenção Talvez minha foi Se consiga fazer com você Entenda Vamos lá Sempre achei meio tosco Esse chapéu dele aqui Caveirinha Dá uma ajuda aí Ó o grau da caveirinha Ó o cacete da caveirinha Caveirinha Cacete meu brother Que chefe é esse cara Cadê? Qual é o original? Eu matei A caveirinha comeu bundas É por isso que eu jogava Com o Necromance No Diablo 2 Chupa inimigo Matei Eu usei de brincadeira Não sabia nem que ia ser Tão efetivo Mas tudo bem Enfim Há que hora Acho que vai ter alguma coisa Pra Ter alguma Enfim Vou parar por aqui Né Revelações no próximo episódio De Spectre of Torment É isso aí amizades E até mais E aí amizades Beleza? No episódio de hoje Nós aprendemos que o YouTube É um local interativo Que permite compartilhar Fazer comentários com sugestões Críticas Opiniões E dar likes Ou podem não me ouvir E jogar Minecraft Mas lembrem-se O poder é de vocês E aí amizades 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 E aí amizades